O Pará é descoberto em cores, riquezas, história, turismo, cultura, a vida social e econômica das cidades do Pará. Continuamos com nossa aventura pelas cidades do Pará. Desta vez chegamos às terras que primitivamente foram habitadas pela etnia dos Aruãs. Uma ilha às margens da Baía do Marajó, repletas de praias paradisíacas. Paisagens fantásticas, um cenário só visto na Amazônia. Vamos percorrer por uma região que mantém até hoje laços quilombolas. Uma história que inicia com a chegada dos flades jesuítas. Salva-terra é a nossa história de hoje. Já estamos no ar. Salva-terra é uma cidade situada na parte leste da ilha do Marajó. Na micro região do Arari, há cerca de 80 quilômetros em linha reta de Belém. O acesso se dá de barco ou avião. Ocupando apenas 2% do território da maior ilha fluviomarinha do planeta, com uma área de mais de 40 mil quilômetros quadrados, Salva-terra é uma das menores cidades do arquipélago. É considerada a porta de entrada do maior arquipélago do mundo. Por isso a chamada Princesinha do Marajó. Aqui fica o porto da Foz do Camará, principal acesso ao município. Durante anos, Salva-terra foi domínio de portugueses escravocratas, de índios e negros. Os colonizadores vieram para cá, os jesuítas trouxeram escravos. Foi aí que começou a vinda dos escravos para cá. Os jesuítas, com a vinda deles, trouxeram escravos para servi-los. A história do Marajó teria começado por volta de 1498, com a chegada da expedição do navegador português Duarte Pacheco Pereira, na Foz do Rio Amazonas. O processo de colonização portuguesa se processa através desses personagens, onde se estabeleceu o controle local, o aldeamento de índios, se desenvolveu também a catequese católica, com uma construção de algumas igrejas no local, nas hoje comunidades de Monsarais e de Joanes. Em Monsarais, a igreja de São Francisco, e de Joanes, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. O navegador espanhol Vicente Pison, durante a expedição de Américo Vespúcio, também teria aportado aqui, em busca de abrigo, ao ser surpreendido pelas ondas provocadas pela pororota. Por isso que chamam até hoje na ilha, na língua tupi-guarani, dizem que é a barreira do mar, né? Então, devido Joanes ficar de frente para a Bahia, acreditamos que eles teriam chegado e aportado lá exatamente por essa situação da Bahia, ter perdido a direção para onde iam e chegando até a ilha grande de Joanes. A partir daí, sim, começa a história do município de Salvaterra. O nome da cidade teria surgido da expressão dita por um dos colonizadores ao explorar a área e ver de perto os encantos naturais do lugar. Existem versões sobre o nome do local, a etimologia do nome de Salvaterra. Existe uma versão mais popular que fala que os desbravadores, ao chegarem, teriam se encantado com a beleza local e teriam falado, salve terra. Salvaterra, sem muita base documental. Porém, no governo do governador-geral Mendonça Furtado, foi determinado que o local onde estava a aldeia dos índios Sacacas fosse denominada de Salvaterra, uma referência à cidade portuguesa de Salvaterra de Magos. Uma missão jesuítica aportou aqui ainda no século XVIII. tentaram catequizar as tribos indígenas Sacacas, Aruãs, Caías, Nengaíbas e os Araris, principais tribos indígenas que habitavam a ilha do Marajó. Salvaterra serviu de ponto de convergência das demais aldeias existentes em toda a ilha. Os índios Sacacas foram um dos mais importantes grupos linguísticos indígenas do Brasil. deixaram um grande legado em obras de arte e em cerâmica. Os negros que vieram para cá lutaram contra a dominação branca. Desta resistência, surgiram as 16 comunidades quilombolas existentes ainda hoje. Parte da história do município está dentro das comunidades quilombolas. Eu sou descendente do quilombo de Mangueiras, onde meus avós nasceram lá, foram criados lá. E a minha mãe veio para cá já depois de nascida nesse quilombo. Veio para cá já grande, meus avós compraram terreno aqui, foi que ela veio morar para cá. Mas dizem que foi o primeiro quilombo a ser formado, foi o quilombo de Mangueiras, de onde eu sou descendente. E a família Alcântara é uma família que você encontra em todos, praticamente em quase todas as 16 comunidades quilombolas. Até 1901, Salvaterra foi distrito de Soro. Somente em 1961 passou a ser município. O então governador Aurélio do Carmo, que assim decretou a criação do município de Salvaterra, que então era a vila de Salvaterra anexada ao município de Soro. Ou seja, o município passou a ter a sua vida política administrativa própria. A partir de 1963, passou a ser formado por cinco distritos. Salvaterra, Assédio, Condêixa, Joanes, Monsarás e Jubim, hoje considerado o distrito mais populoso. De acordo com dados recentes, o município possui 53 comunidades e uma população que se aproxima de 25 mil habitantes. Em Joanes, os padres jesuítas construíram a primeira igreja da cidade. Hoje, restam apenas ruínas. Hoje, aquelas ruínas, o que mais representam é um símbolo histórico e para o município é um dos meios também de turismo. O turista que vem a Salvaterra necessariamente elevado a Joanes para fazer conhecer aquelas ruínas que infelizmente foram perdidas em grande medida. Ao lado das ruínas, foi erguida no século XIX a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Obra imponente, uma réplica da santa com 1,50 metros acolhe os fiéis. A quantidade de igrejas existentes no município demonstra a fé e a religiosidade da população salveterrense. Uma das mais antigas é a Igreja de São Francisco, construída em 1867 na comunidade de Monsarás. A seguir, vamos conhecer a economia e a preservação do meio ambiente em Salvaterra. Aguarde, que em dois minutos eu volto. Com uma economia que gira em torno do comércio, pecuária extensiva, agricultura e pesca, Salvaterra também aposta no turismo sustentável. É o que você vai ver nesse bloco. As margens da Baía do Marajó fica a área de proteção ambiental Mata do Bacurizal, criada para proteger os ambientes costeiros da ilha do Marajó. Um belo lago de águas escuras serve de abrigo natural para diversas espécies de aves e peixes. A área é administrada por uma equipe de técnicos e ambientalistas da Prefeitura Municipal de Salvaterra. É de fundamental importância para a Salvaterra. Decretada como reserva ambiental em 1989, ela tem o papel de preservar a fauna e a flora local, além de ser um local onde se estabelece a extração de recursos hídricos. Por exemplo, a água que é fornecida ao município é extraída de lá. Aqui são desenvolvidas ações de proteção, envolvendo a comunidade em atividades educativas e do desenvolvimento do turismo sustentável. A reserva fica apenas 2 quilômetros do centro da cidade de Salvaterra. Aqui no Marajó, o chamado ecoturismo, o contexto da natureza, das áreas de preservação, das trilhas, das matas, é fundamental para que a gente consiga atrair os próprios turistas que vêm atrás disso. E aí é que entra o fator de sermos uma ilha. Ilha tem um apelo muito grande de venda. E a Ilha do Marajó é conhecida desde a época que as crianças estudam, que é a maior ilha de flívio marítima do mundo, tem a população de búfalos maior do Brasil, e tem as praias marajoaras também. E isso tudo faz com que as pessoas tenham interesse em virem para cá. Então, continua sendo ainda um grande potencial que eu espero que se realize. Um ambiente bastante preservado, onde é possível encontrar grande número de exemplares da fauna e da flora regional. O bacurizeiro, que inspirou o nome da unidade, é considerado uma árvore de grande importância econômica para os moradores locais. A fruta é bastante apreciada pela população no preparo de sucos, doces, geleias e outras muloseimas com sabor marajoara. Geralmente, o bacuri a gente não planta, né? Eu nunca vi dizer que planta. Ele nasce, mesmo assim, da natureza. Esses aí nasceram mesmo, só que a gente tem que cuidar para eles poderem ficar assim bonitos, frutivos também. A madeira do bacuri é considerada nobre e muito procurada para a confecção de móveis rústicos. Na mata do bacurizal, existem trilhas muito utilizadas para caminhadas. Através delas, o turista tem acesso aos manguezás ao Lago do Caraparu, ao Porto de Pescadores da Tapera Campina e à Praia de São João. O Lago do Caraparu é outro patrimônio natural que mostra como a natureza foi generosa com salvaterra. É diferente de tudo que costuma se ver em outras terras do Brasil. É bem diferente. É boa ou é ruim? A cada um cabe dizer. Para mim, é excelente. Outros poderão não gostar pela maneira que é, mas isto aqui é outro Brasil. É um Brasil lindo demais e diferente de tudo que eu conheço da zona do Nordeste, do Sudeste e do Sul de onde eu acabei de chegar. As árvores de grande porte são usadas para a prática do arborismo. Muitas também têm fim medicinal. Por isso, é comum encontrar por aqui catadores de sementes e raízes. Desde o tempo da minha avó, a gente ajuntava essa castanha para ajudar na renda familiar. Então, é uma coisa que a gente gosta de juntar porque traz sementir. E a gente ensina também os filhos da gente a trabalhar, eles já arrumarem aquele dinheiro, ajudar os pais, a mãe. No dia de hoje já é muito difícil, a gente já botar as crianças para trabalhar, mas eu punho os meus porque minha mãe botou nisso. Então, vamos juntar castanha, vamos todos. Na hora de ir para a escola, vai para a escola. Na hora não vai, vai ajudar. Um pouquinho, né? Um pouquinho que um ajude, outro ajuda, vai além. As sementes coletadas em praias e matas da região servem de matéria-prima para esta fábrica pertencente à principal cooperativa do município. Aqui, os cooperados trabalham de maneira coletiva na industrialização e comercialização da produção. A função da cooperativa é esmagar as sementes. Essa semente, ela é esmagada aqui, a gente recebe, faz a secagem, faz o esmagamento, retira o óleo e manda fazer as análises. Dependendo da quantidade ou da qualidade do óleo, é que a gente repassa para as empresas. A reserva tem significativo papel no equilíbrio ambiental, por ser local de abrigo, reprodução e fonte de alimento de inúmeras aves migratórias, principalmente dos guarás e pássaros costeiros, que consta na lista oficial de animais em extinção. Também há diversidade de animais, como os macacos de cheiro e outras espécies. É um local de preservação da fauna e da flora local, de fundamental importância para o funcionamento do ecossistema de Salvaterra. Salvaterra também possui a estrutura de cidade grande, com hospital, bancos, centro lotérico, postos de combustíveis e lojas de departamentos. Um comércio que fortalece a economia local. Quem chega em Salvaterra, a pessoa sempre sai com uma boa impressão da nossa cidade. É um município que tem 21 mil habitantes, mas que tem o principal, digo sempre, o principal ponto de referência é o povo, o povo de Salvaterra, que é um povo bastante acolhedor, hospitaleiro, são pessoas humildes, mas são pessoas que gostam de conversar, falar da cidade, falar do potencial da sua cidade. Então, Salvaterra se coloca hoje como um dos municípios que mais desenvolveu na ilha do Marajó. Mas a agricultura é, sem dúvida, um dos pilares econômicos de Salvaterra. Na vila de Condexa, é produzido um abacaxi bem adocicado, com bastante suco e muito conhecido em todo o mundo. A cadeia produtiva do abacaxi tem papel de destaque na geração de emprego e renda. Preferimos que a gente comece a trabalhar de setembro, fazer o negócio da lavrura, derruba do mato, aí queima, aí vai partir para o plantio. Esse mês de dezembro até janeiro é que a gente começa o término da plantio, né? Aí de lá a gente tem que zelar, joga o adubo, aí do adubo que já vai o negócio de capina e vai para frente. Capina é o trabalho até um seis meses. Aí já vai o carbureto para fruta, para frutar o abacaxi. Salvaterra tem tradição na produção do abacaxi? Tem. Salvaterra tem a tradição de abacaxi grande mesmo. Para cá, o ramo da gente é lavrura da plantia do abacaxi. Nesta região, outras frutas também são de grande importância. Na pecuária, sobra espaço para o gado e o búfalo de corte-leite, ambos criados em sistemas extensivo e semi-extensivo. A produção é exportada para a capital, mas também garante o abastecimento local. No entanto, é a atividade pesqueira que tem maior força no mercado local. Muitas comunidades fazem da pesca o principal meio de sobrevivência. O peixe ainda é capturado de maneira artesanal em redes, currais e anzol. A pesca é o fator principal do nosso município. Em virtude, nós temos aqui no nosso... Porque tem vários portos de pesca, de encosto do pescador. Só aqui tem a Vila de Salvaterra, Joane, Jubim, Condéja, Monsaraj. Tudo isso são lugares de pesca, onde se mantém toda a força da pesca. Dali que a maioria das pessoas tira o sustento para manter a manutenção da família. Na comunidade quilombola de Siricari, a pesca artesanal é fonte de sobrevivência da população. Vamos lá ver como é? Oi, oi, bom dia. Bom dia. É a pesca do Bacu? É, sim. É um peixe que vocês consomem muito aqui na região? É. E quais os tipos de pratos que você consegue fazer na cozinha com esse peixe? A gente frita, a gente salga, a gente assa, a gente destia, a gente faz no coco. Cozido. também, o salto. E é bom. É bom. Na vila de Caldeirão, a 4 quilômetros da sede do município, uma fábrica de gelo e um frigorífico com capacidade para produzir 50 toneladas de gelo diariamente e ainda beneficiar e armazenar cerca de 300 toneladas de peixes garante dezenas de empregos. O frigorífico São Francisco já atua há mais de 18 anos na captura, no beneficiamento e comercialização do pescado na região do Marajó, gerando em torno de 100 empregos diretos e indiretos aos moradores de Soura e Salva Terra, além de produzir gelo que atende toda a frota de pescadores da nossa região. No próximo bloco vamos dar um passeio pelas comunidades mais antigas de Salva Terra. Não saia daí porque já já eu volto. Salva Terra também dispõe de uma infinidade de atrativos e encantos naturais para quem busca lazer e diversão com um pouquinho de aventura. Veja! Ao reunir em um mesmo lugar paisagens exóticas, centenas de praias paradisíacas e garapés e natureza selvagem, o arquipélago do Marajó se constitui em um cenário perfeito para quem busca unir o lazer e a vontade de desvendar um pedaço quase intacto da Amazônia. Salva Terra tem a facilidade de ter as suas praias de rio que no período do verão a água fica verdinha, cristalina e tem os igarapés que também nós temos cada igarapés em Salva Terra que é maravilhoso. As pessoas que vêm para cá principalmente no período do inverno se encantam com o número de igarapés que a gente tem. em Salva Terra uma das opções de passeio é navegar pelas águas do rio Paracauari e ver de perto paisagens só vistas na Amazônia. O igarapé do Limão é outra indicação ao turista. O acesso principal fica pela Vila de Joanes mas para chegar até aqui é preciso fazer uma caminhada pelas trilhas do lugar. O desbravador Vicente Pizó batizou a Ilha Grande de Joanes hoje é uma das 47 filas de Salva Terra a Praia de Joanes é uma das mais conhecidas do Marajó. Para quem gosta de agitação a Praia Grande quase no centro da cidade de Salva Terra é uma opção certa. No final da Praia Grande a pousada dos Guarás é sinônimo de tranquilidade. É uma das praias mais queridas para banho e para curtir com a família e amigos. A Praia de Água Boa é outra ótima opção para o banho. Aqui o visitante se depara com um igarapé de água escura e bem gelada. Outro lugar muito interessante é a Praia dos Pescadores. Aqui são guardadas as embarcações utilizadas na pesca artesanal. Duas ilhas são atrações para o turista. A ilha cagada tem água e areia claras. A vegetação bem preservada garante o contato com a natureza amazônica. A culinária marajoara também é marcada pelos patos exóticos. Receitas com carne e queijo de búfalas ou os deliciosos peixes da região convidam a uma viagem gastronômica que podem marcar a visita de quem busca aventuras neste paraíso da Amazônia paraense. E a pousada que ficamos hospedados durante as gravações em Salva Terra decidiu nos prestigiar com o almoço de despedida. Lógico que não poderíamos sair daqui sem provar o tempero marajoara. É com estes sabores do tempero marajoara e dos encantos naturais de Salva Terra que terminamos a nossa expedição. Mas na semana que vem estaremos juntos em mais uma aventura pela Amazônia paraense. E você pode acessar o conteúdo deste ou de outros programas no nosso site. Até lá! No Aruacis batizou Ilha Grande de Joanes Nosso índio habitou Aldeia dos Aruans Maruanazes e Mundiz Sacacás e Anajás E a tribo dos Araris Mimbaraió No Tupi venho falar Que a ilha do Marajó É a barreira do mar Mimbaraió No Tupi venho falar Que a ilha do Marajó É a barreira do mar Ilha do Marajó Não sai da minha memória Ela é cheia de mistérios De lendas E tem histórias Ilha do Marajó Não sai da minha memória